É do conhecimento público o percurso de análise e de intervenção que o PCP tem tido em torno do Orçamento do Estado. Como sublinhámos desde o início, quer a proposta de Orçamento, quer as opções do Governo que estão para lá do Orçamento, não correspondem às exigências que se colocam ao país. A dimensão e gravidade da situação que o país enfrenta levou a que o PCP não desistisse de intervir para encontrar soluções. Foi isso que fizemos. O conjunto das propostas que o PCP apresentou ao longo das últimas semanas, a serem aprovadas integralmente, teriam possibilidade de encontrar nos vários domínios da vida económica, social e cultural as soluções necessárias. As opções do PS não permitiram que o Orçamento acolhesse o conjunto de medidas que mais globalmente se impunham. A constatação de que muitos dos problemas que marcam a vida nacional não encontram solução na versão final do Orçamento do Estado para 2021 é a consequência mais visível de um percurso de discussão marcado pelas limitações que resultam das opções do Governo e do PS. Recusaram-se, a partir da convergência entre PS e PSD, medidas essenciais para assegurar mais justiça fiscal, defender o emprego, recuperar o controle público de empresas e setores estratégicos indispensáveis ao desenvolvimento do país, para criar uma rede pública de equipamentos sociais, em particular lares e creches, para alargar substancialmente o investimento público ou estender a todas as reformas o aumento extraordinário que se consagra para as pensões de mais baixo valor, bem como para a valorização de outras prestações sociais que continuaram a marcar passo. A persistência do PCP, a sua determinação em não desistir do país e a luta dos trabalhadores e das populações que nunca deixou de marcar presença, permitiram, entretanto, encontrar soluções com tradução concreta que sublinhamos pela expressão que podem ter na vida dos trabalhadores e do povo. Por intervenção do PCP, foram inscritas na versão final do Orçamento, medidas como a garantia do pagamento dos salários por inteiro a todos os trabalhadores, prevendo-se um apoio dirigido às micro, pequenas e médias empresas com esse objetivo, o aumento de 10 euros a partir de 1 de janeiro de todas as reformas e pensões até 658 euros, o prolongamento por seis meses do subsídio de desemprego quando o período da sua concessão termine em 2021, a concretização do suplemento de insalubridade e penosidade, abrangendo também os trabalhadores do setor público empresarial e o alargamento do suplemento extraordinário de risco aos trabalhadores dos restantes setores dos serviços essenciais, um conjunto significativo de medidas de reforço do SNS com a inscrição de medidas de contratação de centenas de médicos, enfermeiros e outros profissionais, de investimentos em infraestruturas, equipamentos, meios complementares de diagnóstico, de medidas de investimento nos cuidados de saúde primários para a recuperação de consultas em atraso e contratação de médicos de famílias, com o reforço de regime de incentivos para as zonas e especialidades carenciadas. A resposta a problemas das micro, pequenas e médias empresas, com a suspensão do pagamento por conta para as MPMEs que o requeiram, com o fim das discriminações que têm vigorado no acesso a diversos apoios públicos face aos impactos da epidemia e o apoio à tesouraria das MPMEs com atividade de suspensa ou em situação de crise empresarial para que possam assegurar os salários até ao máximo 3 salários mínimos do trabalhador. A criação de um programa de apoio ao trabalho artístico e cultural destinado à criação de condições que permitam a retoma destas atividades a par do reforço das verbas do apoio às artes. A contratação de 5 mil auxiliares e técnicos para as escolas e de 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança. Não faltaram propostas do PCP com soluções para os problemas nacionais. O que faltou foi vontade política do PS para as acolher em toda a sua extensão. A inscrição no orçamento do conjunto de propostas do PCP que foram aprovadas não substitui as muitas outras que, apesar de terem sido rejeitadas, a realidade continua a confirmar como necessárias sem que o orçamento as acolha. O que o orçamento do Estado para 2021 comporta e aquilo que se inscreveu na fase de especialidade por iniciativa e intervenção do PCP permite uma resposta mais efetiva aos muitos problemas que a situação já hoje coloca e abre caminho para que muitos outros não fiquem sem resposta, continuando a exigir do Governo outras opções que pode e deve tomar para lá do orçamento com margem para responder aos profundos e graves problemas que o país enfrenta. Insistimos que a resposta global à grave situação económica e social que o país atravessa exige medidas a partir do orçamento, mas também para lá dele. Medidas com as quais o Governo, entretanto, se comprometeu e que é preciso concretizar no sentido de um aumento do salário mínimo nacional, além daquilo que já tinha admitido, e a alteração da legislação laboral relativamente às suas normas gravosas. Mas também outras medidas pelas quais o PCP se continuará a abater no sentido do aumento geral dos salários, incluindo na administração pública, de reforço dos serviços e do investimento público, de dinamização dos setores produtivos e recuperação do controle público de empresas e setores estratégicos. O PCP abster-se-á na votação final global, garantindo que importantes propostas e soluções pelas quais se bateu e que se consagram e que, pela sua ação, possam ter tradução na vida dos trabalhadores e do povo. Uma abstenção que marca um distanciamento face a opções e critérios que o Governo assume num orçamento que é da sua responsabilidade, mas que, ao mesmo tempo, não se confunde com a ação daqueles que tudo apostam na degradação da situação nacional para retomar projetos de agravamento da exploração e empobrecimento que a luta dos trabalhadores e do povo português derrotou. Sabemos de experiência feita que não basta aprovar propostas na Assembleia da República. Tão ou mais importante é a vontade política para concretizar medidas que dêem expressão à resposta que se exige. Sabendo que a resposta global aos problemas nacionais só pode ganhar expressão como outra política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, e sublinhando o papel insubstituível da luta dos trabalhadores e das populações na exigência de resposta aos seus problemas e aspirações, o PCP reafirma o seu compromisso com os direitos e interesses dos trabalhadores e do povo e a sua determinação em agir para os alcançar. Legenda Adriana Zanotto